Estando sozinho com Saúl, o profeta Samuel lhe dá um conjunto detalhado de instruções que deveria seguir como rei, e isso incluía uma experiência direta do Espírito do Senhor vindo sobre ele. Tudo ocorreu exatamente como Samuel previu, mas Saúl estava relutante em deixar a vida para alguém saber que ele estava prestes a se tornar rei. Nisto demonstrou humildade. Samuel então reuniu todas as pessoas em Mispah e lembrou o povo que estava rejeitando o governo de Deus como rei e trocando-o por um rei humano. O que aconteceu a seguir foi que um relutante Saúl foi escolhido e aclamado pela maioria das pessoas. O novo rei então voltou para casa em Jibeá. Tal como acontece com o povo de Israel, Deus às vezes nos permite ter o que queremos a fim de ensinar-nos o que precisamos aprender. O que isso significa? Significa que muitos dos nossos pedidos a Deus não são bons, mas insistimos tanto com ele que acabamos recebendo o que queremos, mas o tempo mostrará que receber isso que pedimos foi negativo. Orar a Deus, apresente seu pedido, claro, apresente seu desejo, mas termine sua oração pedindo que a vontade dele seja feita. Deus sabe o que é melhor para nós. bênçãos celestiais para você e sua família.